Oi gente! Oi pessoal! Não sei se vocês sabem, mas muitas pessoas que assistem o nosso canal assistem lá de Portugal, um país do outro lado do oceano, né Isa? E hoje a gente vai assistir um videozinho do Luca, um cãozinho que mora lá. Vamos ver? Vamos! Então vamos, meu Luca? Vamos! Será que tá gravando? Ele é bombeio, né? Sim! Um, dois, três... Gravando! Oi, meu nome é Luca e eu moro aqui em Portugal. Disseram que aqui tem umas coisas mágicas que acontecem. E eu quero mostrar pra vocês tudo isso. Vamos juntos descobrir? Deixa eu escrever! Anda cá comigo! Deixa eu ver... Já tô na estrela, né Pira? Ai, vai mostrar uma coisa de Portugal pra criança. Você já ouviu ouvido falar histórias de reis e rainhas que vivem num castelo. Vamos visitar hoje. Vai falar de reis e rainhas. Vou passar as escadas aqui e o outro vai cá. Eu sempre falo que eu sou a rainha. Ah, Isa gosta de ser rainha. Deixa eu ver aqui, menino. Ele tá sentindo uma escadaria de pedra, gente. Agora eu vou mais rápido pra ver se eu consigo. Um, dois, três, um, quatro, cinco, seis, sete. Uh! Já tá cansada! Sim! Vamos ver... Será que tá grávido? Ah, vai ser grávida, não eu. Vou passar rápido, gente. Hum... Areia... Pedra... E uma floresta mágica? Será? Não, não. Mais pedra, areia... Será que ele caminha? Ah! Eu tô curiosa, gente. Eu também! Ele caminha mais. Uma bombinha! Um bombom mágico? Ah! Ele tá de óculos, gente. Ele tá de óculos, gente. Tomando um salzinho e descansando. É, ela parece que tá meio salto. Olha só! Quem conhece Portugal já escreve aí nos comentários, hein? E quem for de Portugal também. Vocês já viram isso? Olha o que ele tá vendo. Um castelo. É um castelo. Olha! É um castelo. Olha! Eu compro um castelo assim. É eu? Ah, eu vou ter que ver. Eu vejo que aqui é um castelo. É um castelo, mas não é divertido. É, a gente não chega nem perto desse castelão ali, né? Vocês já viram? Que difícil essa escalada. Por isso que Deus tá aqui. Mas nunca... Ó, mas chegou numa escadinha. Escada de pedra. Acho que é essa do castelo mesmo, pessoal. É. É. Agora é uma... Vamos lá! Força! Coragem! Eu consigo! Ó, tem uma porta ali. Vai! Ah! Quase! Já tá sem fogo, eu acho. De onde eu cheguei? O que será aquilo? Tô vendo só lá isso. Deixa eu te ver. A porta do castelo tem uma zelinha. Parece mesmo. O que é esse castelo, hein? Um porta bonita? Aham. Castelo. Vocês querem que eu entre nesse castelo? Você quer que eu entre, filha? Ah, eu quero. Eu também. Eu quero que eu entre nesse castelo. Vocês têm que me contar e eu entro. Qual será que é a aventura? Eles vão ter que comentar pra ele entrar, gente. Vamos conhecer junto esse castelo? Ah, eu tô animado pra próxima aventura. Ah, eu sou na próxima aventura, gente. Ele tá falando que a gente tem que comentar que quer que ele entre no castelo pra gente poder ver, né, gente. Se inscreve no canal. Ó, todo mundo que puder, entra lá no canal da Clareilice e comenta pra ele entrar na porta, gente, que a gente quer ver. Eu tô curiosa. Eu tô curiosa. A gente quer ver dentro do castelo. É. Ah, eu vou deixar o meu like aqui, mas agora eu tô curiosa. Eu tô curiosa. É. Vamos comentar aqui, né? O que a gente pode escrever? Entra no castelo. Olha. Luca. Opa. Luca. Entra no castelo. Comentão, pessoal. Agora vamos torcer pro próximo vídeo ele entrar no castelo, hein? E todo mundo que der, se inscreve lá no da Clareilice que vocês vão conhecer muito mais de Portugal, hein? Um beijo, gente. Tchau. Tchau.